E quer atrapalhar o meu serviço conversando com o meu patrão? É difícil, viu? Você gosta, padre? Seguinte, filhos. Dá licença um minutinho? Toda. Deixa eu filmar minha moto. Pode filmar. Tá aqui, ó. Acabou de chegar. Etapa. Jonathan Ray. E agora a gente vai fazer aquela revisão profissa nela. Porque vai ter rodado a dupla. Então, Goiânia. Depois, Interlagos na sequência com duas corridas. Então, na verdade, vai ser um Ironman. Então, João, vou trocar óleo, filtro. Eu quero fazer um setup diferente aqui na corrente. E vou trocar o óleo da bengala também. Aproveitar e trocar os retentores também. Fazer uma geral. Porque faz mais de um ano que eu não mexo aqui. Então, vamos lá. E outra coisa que eu vi, ó. É que mesmo o meu original. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Tá dando uma meladinha. Tá? Que agora, desse jeito aqui, vai ser um pouco osso. Mas, eu passei o dedo aqui. Tava dando mel. Então, eu vou colocar um retentor. Peraí. Chegou um negócio aqui da Mutec pra você. Olha aí, Pelhos. Mutec. Aliás, se você não segue, segue eles no Instagram. Ó. Vesra, Potenza, Raiflo. Raiflo. Que é o que eu uso na minha moto. Olha aqui. Tudo que eles têm. E a gente vai usar o retentor. Caraca, chama o padre. Tá aqui, ó. Ariete. Só pra vocês terem uma ideia. Esse retentor aqui. É o que vem nas Masoque. Original Ducati. Nervosíssimo. Tá? Retentor. Racing mesmo. Luxuoso. Mas que você pode usar na sua moto de rua. Sossegada. Porque aqui você vai ter o melhor do melhor. Luxo, padre. Não, esse é um luxo. Em algumas motos vem como retentor original. É um luxo. Foi o que eu falei. Falei da Suspinha Marzoc, por exemplo. É, ele vem como item original. Aqui é nota 10. Vai colocar em sossego. Luxuoso. A troca de óleo vai ser o Repsol Race, né? Vocês já sabem que eu tô usando. Faz tempo, inclusive. Mostrei até como ficou a embreagem e tudo. 10,40. Tô há dois anos usando esse óleo aqui. Desde que a moto chegou e é zero. O padrão eu gosto também. O rifle. E na Suspa, a gente vai jogar o Repsol também. 100% sintético. Luxuoso. E é isso aí. E aí, padrão, você tem a falar disso aí? Você percebe? Tem que aguentar todo dia. E aí, padrão, eu vou ter que refazer o freio. Olha o que trabalho. Muito cansado. Normal, né? Normal, padrão? Não, é um luxo. Já escureceu o sinal que ele tá tirando a sujeira do motor. Tem essa também, né? Tem essa também, né? Bom, tudo freinado aqui. Filtro no lugar. New oil. Olha lá. No luxo. Aí você vai falar assim, não, mas tá no meio. Tá faltando. Calma, é que nós estamos regulando aqui ainda. Relaxa. Fica tranquilo. Ela tá meio tombada. Você conhece o Lelé, John? É ele mesmo. Turn on the lights. Tirar isso aqui, que é muito feio, né? E aí você. Cortando, não tá? Não, mas se você vai cortar, não vai colocar outro, irmão. Quieto. Não, irmão. Fica quieto. Não, irmão. Você vai tirar e você não vai colocar outro. Eu vou buscar outro. Beleza, se for outra molinha, tudo bem. Deixa eu ver essa molinha que não tava. O que é isso aqui? Uma mola cara. Comida. E aqui é uma mola. É o Lys, né? É o Lys, né? Tá curtindo, né? Tá admirando o CC. Não, não é mesmo. Vamos parar a ferramentosa. Vai. Deixa o padre voltar. Você tem medo? Tem. Não tem como falar, padre? Segredo de assistência técnica. Entendi. Não tem como. Não tem a possibilidade. Tá. Cuidado com esse coelho, Vitor. Olha. Olha aí. Zuei. Não, tem uma trava. A gente precisa arrancar agora. Não. Tem uma trava. Agora vamos fazer sujeiro. Segura aí o... Bico de bússer. Você não vai falar quantos ml você colocou, padre? Quantos ml? Vai ser. Na suspensão quanto vai colocar? É. Não é ml, é milímetro. É o Lys, não é original. Entendi. É o Lys. É o Lys. Vai, 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 vai. Vindo. Dá esse... Esse pano. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Pega a ferramenta. Põe só. Desorganizado, filho. Estou tentando. Estou tentando. Não seja... Não seja... Não seja... Não seja PL. O que é PL, padre? Você falou PL, mas falou Pô. O que é PL, padre? Tire isso aqui. Tem o PL, tem o PL S. Quando a peça é um puta lixo, é um puta lixo super aí. Entendi. Então, PL é o puta lixo. Vai. Vai. Vem, Giovanni. O que que é? Deixa eu trabalhar. Chega aí. Ó, nós vamos trocar isso aqui, certo, padre Léo? É esse aqui, ó. Aqui. É. Aí, ó. Dá uma olhada. Durvá, você que está acompanhando aqui o trabalho. Você viu o trabalho que dá tirar da moto. Sim, sim. Olha agora o trabalho que dá desmontar. Sim. E depois montar tudo de volta. Certo. Então, isso custa de R$600 a R$800 de mão de obra. Quem pensa colocar um retentor PL, tem que pôr um retentorzinho bom. Entendi. Pra ficar quatro aninhos sossegado aí, sem mexer na suspensão. Se não, daqui três meses, estoura o retentor, você gasta mais mão de obra pra trocar outra vez. Por isso... O retentor durma... Como se indica... Qual? Ari. Ari. Ariete. Ariete. Eu não sei se é Ariete ou Ariete que fala. Pega lá, pega lá. Agradecer o pessoal da Mutec aí que mandou os retentores. Um luxo. Fala aí, padre Léo. Retentor... Não, é um luxo esse retentor. A gente monta aqui direto com ele, não tem problema nenhum. Então, show de bola. Então, vou... Porque, inclusive, o meu, filhos, original, ele estava dando uma lambidinha. Tem dois anos aí a moto. Tá, só que também é aquela pegada, né? Pegada racing, né, padre? Exige demais deles, né? Com certeza. Toda hora, aquelas treinagens, dando o fim de curso. Então, tá aqui, ó. Vamos mandar bala neles. Então, pessoal da Mutec aí, muito obrigado. A moto já é racing, vai ficar ainda mais. É um recrônio, tudo separatinho, né? Quando põe o ônibus, é tudo igual. Porque a original, de um lado, é pré-carga, do outro lado, é hidráulico. Não, tem os dois, mas ela tem diferença de nível. Quando põe o ônibus, é igual dos dois lados. Tá, então, até falo aí, né, que você usa cartucho ônibus, porque senão o pessoal assiste seu vídeo. Pega uma moto original, né, e põe a quantidade que a gente vai colocar de óleo aí, tirar 140, dá errado. Isso é só pra ônibus, tá, cartucho ônibus. Então, você já falou. Mas dá pra ver pela base que é diferente já, né, filhoso? Acho. Fala aí. Tá fofucho. O óleo, pro meu conhecimento técnico, eu acreditava que moto de pista consumia muito mais a suspensão. O óleo desgastava mais. Aqui, tá comprovando o contrário. Moto de rua desgasta bem mais o óleo. Pera um pouquinho. É a minha, né, irmão? É a sua. A minha é assim, a dos outros eu não sei. A minha é assim. Revisão sempre, tudo no luxo, não tem cheiro. Não tem cheiro, olha aquele cachorro velho. Então, é assim. Não dá pra você... Comparar. É, porque é digital. A minha, só tem a minha digital. Não tem dois, Vitor. Então, não dá pra comparar. Você querer vir com esse feedback aí, que é mó de pista, mas isso aqui. A minha é assim. Não, ele vai falar. Tem, tem dois anos, Jô. Dois anos. Tem dois anos. Pega uma moto de rua com dois anos. Tem. Pega. Não, peraí. A 10 que a gente abriu... É. Se bem que... É. Mas não tava tão ruim, não. Não é assim, óbvio. Óbvio. Tá lindo. Mas... Uma areta. Tá filmando, não? Já tô. Já vai na areta, já vai na areta. Ó. Oxi, Mari, ó. Ó, você pode ver que as imagens não são meramente ilustrativas. É o mesmo. Você entendeu? Não tem essa de meramente ilustrativa aqui, não. Numa arieta. Tá quase, tá quase. Ai. Luxuoso. Assim, ó. Aí, aí. Boa. Ele vem com um lubrificante específico para ele. Ó, que bacaninha. Não precisa nem gastar a nossa... Não, tira daí. Eu quero aqui, ó. Quero aqui moriar nada. Ó. Aqui é a ari. Ari. Vai. Nada de moriar. Nada de moriar. Aqui é a ari. Tá tranquilamente. Peraí, deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Aí. Vai. Vai devagar, vai devagar. Desce o dedo com ele. Ó. Ai. Ó. Tranquilo e calmo. Faça o entroduramento. Luxuoso. Você viu a delicadeza no entroduramento? Isso é louco. Fala no cortante para o retentor. Sim, senhor. Certo. Esse aqui fecha aqui... Fecha... Faz. E esse fecha aqui em cima. Que eu tô ligado. Por que você não passou uma lubrificação para descer mais felizado? Você é louco. Perfeito. Jogou fora mesmo? Tô feliz pra caramba. E esse aqui? Esse é o guardapó velho. Vai querer guardar? Não sabe o que é o velho. Ó. Ó porque eu sei que é o velho. Deixa eu te mostrar. Ó o começo. Tá desgraceira. Ele é velho porque ele tá começando a rachar... É, mas uma dessa ele quebra um galho. Vou guardar. Isso aqui... Não, tira a mão. Não, mas às vezes pode ser... Puta, Jogô. 130 pau velho. Custo. Eu sou mecânico, não sou proprietário. Sem dúvida. Não vou te ajudar, você vai fazer sozinho dessa vez. Suspensões no lugar. Um detalhe. Fala. Stop the film. Stop the film. O Jogô se incomodou. Porque aqui não tá no mesmo alinhamento. Mas eu também me incomodaria. Só que a olho em si só não tem tanto esse detalhe. Eu não me ligo muito. Se fosse aquela igual da 10, que é as duas chavetinhas aqui, eu me ligaria mais. Mas como eu mudei um negócio aqui, eu vou deixar assim, Felioso. Tá ligado? Eu vou deixar assim. E o que você mudou? O que a gente mudou? Vou te mostrar. Porque aqui eu não escondo nada. Aqui é livro aberto. Vou mostrar. O que você tá vendo aqui? Cincão, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é o setup das X6-12. O original dessa moto, ele é 8 milímetros. Então ele é mais baixo. Eu tava andando com 6 já aqui. Agora eu vou pra 5. Certo? E se eu pegar aquela outra X3-6 aqui, ela é 5. Aqui. Você pega a parte dourada. Cabrasão, abraço. Tá vendo? Então eu tô trazendo 5 de volta, pra eu poder trabalhar um pouquinho mais macio ali. E não dar tanto fim de curso. É um teste que eu vou fazer. Qualquer coisa eu volto pra 6. Isso aqui vai ser pra... Goián. Goiá. Goiá. HFW Informática, filhos. Travou o computador? Chama eles. Tô com o uniforme hoje. É isso, é isso. Fala. O que você quer? Não, fala comigo. Você me traz tudo super mal. Não, mas é que é isso. É isso. Só que eu sigo... Ah, a referência é minha. É o preto. A referência é minha. É o preto. É o preto. Você não fez essa loucura? Agora tá aí. Tá aí a referência. É aqui. E é encostado. Sim. Não, não. Tá errado. Tá erroneamente errado. Fica de olho aí, Durva. Pra ver se ele tá fazendo certo. You don't have memory. É, eu sei, mas... Remarkation light. Não, não, não. Stop. Não, mas não é isso. Não, a frente tá na reta. Eu sei, caraca. Deixa eu ver. Olha essa porra. Tinha que vir um pouco mais pra cá. Pra frente? É. Deixa eu ver. Um pouco. Deixa eu ver. É um pouco. Não, deixa eu ver. É um pouco. Quero ver. Vou ter que fazer de novo, irmão. Eu vou ter que fazer de novo. Ah, eu vou soltar. Eu vou ter que fazer de novo. Tá batendo no príncipe. Só um minuto, irmão. Tem também um enforcamento aqui. Para, tô trabalhando. Tá bom. Deixa eu ver. Não mexe. Calma, não mexe ainda. Deixa eu ver. Eu faço. Sai, sai. Vai. Olha, graças. Tá muito bom. Muito, muito, muito. Ah, cara. Ó, ó, ó. Quer mais? Mudou nada. Não mudou nada? Como não mudou nada, irmão? Tá aqui, ó. Isso é louco. Qual que é o problema, Durval? Fala. Fala pra isso aqui, né? Qual que é o problema? A boca. O problema é quem? A boca. É o piloto ou é o mecânico? Olha, você deixou solto aqui, cara. Pode. Aqui também. Pô, aliás, como que você... Achei aqui no meu aviso? É isso. Target Race. Contato tá aqui. Segue o nosso Instagram. É nós. Revisão feita. Ó, tá agora só montar aqui. Olha a cara desse doente. A gente vai dar um banho nela, né? Vamos lavar, vamos deixar no prumo. A próxima etapa. Aí engoliu, hein? Olha aí. É isso. Não nada, relaxa. Tudo certo, tudo no luxo. É isso. Tio Guedinho, é melhor. Pô, deixa um like se não... Deixou. Se esquece se não é escrito. E o que você tá ouvindo é uma quatro-selindas. Mas por enquanto só funcionam dois. Tchau, obrigado. Tchau.